E aí galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Camilo, estamos aqui mais uma vez no Horror Alternativo É um vídeo sobre os 5 melhores filmes de terror que você encontra na Netflix Não, 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 eu não estou sendo pago por eles, infelizmente não Mas ó, pô Netflix né, eu tô fazendo aí a propaganda pra vocês e tal né Quem sabe aí um aninho grátis, não sei né Só que não né Então é isso aí Horror Alternativo, 5 filmes de terror encontrados na Netflix Vai! Então vamos começar o Top 5 com um filme britânico chamado A Vingança Muda de 2012 A história desse filme gira em torno de uma jovem Angel, muda e surda Ela é capturada por soldados e condenada a viver em uma casa de prostituição Servindo de brinquedo nas mãos dos soldados Angel, porém, desperta os sentimentos do dono do negócio E fica a cargo de arrumar as outras garotas quando os clientes passam por ali Além de alimentá-los Quando ela se torna amiga de uma das outras meninas Ela começa a quebrar as regras para comportá-la Logo, um grupo novo de soldados chega no local Fazendo consigo muita brutalidade Depois de um pequeno deslize Angel passa a ser caçada por eles Enquanto se esconde por entre as paredes do local Acabando com um por um Esse é o tipo de um filme bem pesado Que se você não tiver um estômago forte Eu não aconselho assistir não Ele tem estupro Tem perseguição Tem muito sangue Ele é bem brutal mesmo Mas ele é muito bem feito E muito sujo mesmo Tem muitas reviravoltas Enfim, não vou falar muito sobre o filme É só uma dica rápida Então corre Netflix e vai assistir A segunda dica É um filme chamado The Bay É um filme no estilo found footage Que é sensacional Ele é mais como se fosse um falso documentário Um incidente misterioso na cidade de Clarity Em Maryland Sem razão aparente Os moradores locais começam a morrer Em comum, todos tiveram contato com a água local Quando eles descobrem a presença de um parasita na água O carro já tomou conta da cidade A história é contada inteiramente por câmeras e telefones celulares É muito bacana E também entre chamadas da polícia E vídeos amadores deixados pelos habitantes locais É um filme que particularmente me deixou muito atormentado É porque, bom, eu sou de uma cidade de litoral Moro em Santos, São Vicente, na verdade Aqui no litoral paulista E, bom, é praia, tá ligado? Então, quando eu terminei de ver esse filme Eu pensei comigo mesmo Nunca mais entro na água do mar na minha vida Porque é tenso, gente, é tenso Ele conta... Digamos como se fosse um... Como se fosse um filme contágio Mas sem aquele lance de zumbi É só uma galerinha começa a passar mal e tal E começa a morrer um a um E aquele desespero, aquele trapane na cidade E as pessoas filmando celular desesperadas Hospitais cheios Enfim, esse filme é agoniante demais E é muito realista Então, eu aconselho demais a assistir esse filme Vale a pena Você também vai ficar igual a mim Nunca mais vai querer entrar na água do mar na sua vida Em terceiro lugar Fica um filme chamado Starry Eyes Filme de 2014, americano Que tem a premissa seguinte Algumas pessoas matariam pela fama A história de Sarah Walker Que é uma mulher que trabalha em empregos que não gosta Só pra conseguir se manter financeiramente Na verdade Ela quer ser uma grande atriz Depois de muitas audições Ela finalmente é convocada e paga o papel O filme é de uma produtora bem misteriosa Totalmente desconhecida Mas ela acaba aceitando E quando começam as gravações Coisas muito estranhas acontecem com ela Tanto na física Quanto mentalmente Então ela vai descobrir Quão caro é o preço da fama O filme é muito moralista Ele fala muito sobre o que acontece na sociedade de hoje mesmo As pessoas estão muito mais preocupadas com a fama E vão atrás dela Não importa como Não vou entregar muito sobre o filme Mas ele é sobre rituais satânicos Então se você gosta de filmes Com essa premissa e tal Assiste Porque O filme começa muito aos poucos Você vai conhecendo a história de Sarah Conhecendo seus amigos Seus inimigos E você vai vendo a transformação dela Porque realmente ela vai mudando Até que chega no ápice final Que aí é brutal Ao extremo Tem gore Tem suspense É tenso É um dos filmes Desconhecidos Mais Podões Que eu vi No ano de 2014 Aconselho muito Aproveito que ainda está na Netflix Eu não sei se é um tipo de filme Que vai ficar sempre lá Então Corre Enquanto dá tempo Starry Eyes 2014 Assista Em quarto lugar Temos um filme De 2009 Que é do tipo do filme que A cada 10 minutos Se você fala Capurra Bem assim mesmo Triângulo do medo Esse é um pouquinho mais conhecido Para a grande maioria Porém se você não assistiu Só não sabe O que está perdendo Quando Jazz embarca Em um veleiro Com um grupo de amigos Para o alto mar Ela tem o pressentimento De que algo está errado Sua suspeita Se realiza Quando eles vão parar No meio de uma tempestade E para sobreviverem Todos são forçados A embarcar em um misterioso E aparentemente Desocupado Transatlântico Ao caminhar pelos corredores Jazz tem a sensação De que já esteve No local antes E repara Que o relógio do navio Está parado Estranhas coisas Começam a acontecer E eles percebem Que não estão sozinhos Alguém está caçando-nos Um por um E Jazz Sem saber Está com a chave Para encerrar Todo esse terror É tipo de filme A gente tem que assistir Às escuras Se puder Não ver muito trailer Não ver muito trailer Está sendo Isso que foi o máximo De boa Dá para entender já A fotografia é linda O cenário Tudo O barco Tudo muito lindo Muito gostoso De assistir E ele te dá agonia Porque Cada hora acontece Uma coisa diferente É como se fosse Plot twist A cada momento Plot twist Quando você pensa Que já descobriu É uma coisa diferente É muito bacana Mesmo Quinto e último lugar Vou falar sobre Uma produção espanhola E francesa De 2014 Chamada Mussaranhas Mas na Netflix Você vai encontrar Como Sangre de Missangre É um tipo De filme Espanhol Normalmente Se você já conhece Produções espanholas De terror De suspense Você sabe Que a coisa É pesada E é bizarra A história Se passa Em Madrid Nos anos 50 Onde vive Uma mulher Chamada Montse Que é Uma mulher Que sofre De agora Fobia Que nada mais É Do que Aquela doença De que você Não quer Sair de casa De jeito nenhum Na verdade Você não consegue Sair de casa Tem a fobia As lugares Fora de casa E ela cuida De uma irmã Mais nova Já que a mãe Morreu Durante o parto E o pai Amor Deu nossos filhos A doença De monte Se faz com que Ela se prenda Dentro de um apartamento Fiorando ainda mais A situação Um dia A relação Entre as irmãs Começa a mudar Com a chegada De um vizinho Carlos Pois é Além dessa doença A drogafobia Essa irmã Ela é super Mega Ultra Blaster Protetora É daquele tipo De que É Ama demais Sabe Não deixa ela Sair Não deixa ela Ter amigos E a irmã Já não aumenta Mais A situação Ela se sente Muito presa E quando ela Descobre Esse Vizinho Carlos As duas Descobrem Esse vizinho Carlos De uma forma Bem inusitada Não vou falar Porque Vai aprender Você assistir A irmã mais velha Sente Fique uma Atração Por ele E a irmã mais nova Também sente Porém Ela quer Quer usar o Carlos Como uma forma De conseguir sair Da casa Então você No final Você não sabe Para quem está torcendo Coisas bizarras Acontecem Durante o filme Principalmente no final E quando acaba Você fica assim De boca aberta Porque Você não espera O que é esse final Enfim Esse é um vídeo De retorno Ao horror alternativo Deixando aqui Embaixo Já O link do Facebook Do meu Facebook Pessoal Se quiser lá Vamos lá Pode me adicionar Eu adiciono todo mundo Sem problema nenhum Também pode curtir A página O nosso grupo Lá no Facebook Também Dá um like Se curtiu Dá um dislike Se não curtiu Não posso fazer nada Mas por favor Comente E diga o que você achou Por favor Eu estou aceitando Dicas de vídeos Se você quer saber Sobre alguma coisa Sobre terror E tal Pode deixar nos comentários Que a gente vai fazer sim Então é isso aí Obrigado mesmo Até a próxima Segue Horror alternativo